Fala massa atleticana, eu não vou nem perguntar se tá tudo bem com vocês, porque eu sei que não tá Tomo por base eu que tô p***, p***, mas nós temos que fazer o pós-jogos, nós temos que analisar o que foi ruim Que foi muita coisa e ver aí se teve alguma coisa de bom Vamos fazer o seguinte? Vamos rodar a vinheta e voltamos pra falar do clássico Aqui é galo Aqui é galo Aqui é galo, porra Aqui é galo Antes de mais nada, vou pedir pra vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal Assinem o sininho e não percam nenhum vídeo do nosso canal Aqui é galo Primeiro ponto que eu queria destacar antes de entrar propriamente na partida É que eu vi muita gente falando de falta de raça, falta de vontade A organização tática do Cruzeiro fez parecer que eles estavam com mais vontade Mas na realidade, no meu modo de ver, não é falta de vontade E sim organização, marcação bem encaixada O Cruzeiro conseguiu encaixar uma marcação em que tinha sempre um jogador na sobra Ou seja, nosso jogador pegava a bola, além de passar do seu marcador, já tinha que passar do segundo O que não é fácil normalmente Então assim, eles estavam com as linhas de defesa muito bem armadas e com a marcação encaixada Então pode parecer assim, ah, mas eles estavam com mais vontade e entravam sempre na marcação firme Organização No meu modo de ver é isso O Atlético não conseguiu encaixar uma marcação como o Cruzeiro E aí fica parecendo que a gente deu espaço, que os jogadores não estavam com vontade, não estavam chegando junto O que eu não achei Vontade tinha, mas faltou um pouco mais de organização na marcação Segundo ponto Vi gente falando também que não viu evolução nenhuma do ano passado pra cá Discordo Vi evolução principalmente na compactação de defesa e meio O meio e a defesa estão mais compactos, as linhas estão mais bem definidas Os jogadores já sabem o que fazer Porém, ainda precisa melhorar e precisa aperfeiçoar a saída de bola Hoje tivemos um time marcando mais a nossa saída E mostramos dificuldade nisso Quando somos apertados, não estamos sabendo ali rodar e girar a bola pra sair com qualidade Isso é treinamento Isso é normal pra um time que não jogava com essa filosofia antes E pegou pra treinar faz um mês É normal que tenha que se ajustar É ruim perder clássico É horrível perder clássico Mas é normal que ainda falte ajustes E é isso que nós vamos tentar fazer até chegar a Libertadores Pra ver se a gente chega na Libertadores Já ajustado no nosso novo esquema de jogo Terceiro ponto E pra mim o ponto mais preocupante É que o nosso ataque, meio e ataque, está fraco Não está conseguindo criar jogadas de perigo Foi assim no jogo contra o América de Teoflotoni Que a gente criou pouco E foi assim hoje novamente Estamos criando pouco A bola chega ali no meio Passa dos volantes Mas depois disso Não sabe o que fazer com a bola Os jogadores, o Cazares muito bem marcado Hoje novamente muito bem marcado Ele pegava na bola Já tinha dois, três jogadores nele E isso dificultava a armação Os outros jogadores de velocidade Ficavam isolados pelo lado O Otero e o Michael Suel E o Prato mais isolado ainda Então Isso sim preocupa Isso sim é preciso trabalhar mais Ah, falta gente na frente Falta, falta muita gente Faltou hoje Fred, Robinho, o Luan Falta Só que, assim Isso é pra dificultar a qualidade técnica Digamos assim, né A qualidade técnica pode cair um pouco Mas o esquema tem que fluir Então E não tá fluindo Chega ali Passou dos volantes da linha ali De Rafael Carioca Iago, né Hoje no segundo tempo o Ralf O nosso meio não tá sabendo como Infiltrar Como rodar a bola Até achar uma brecha Agora vamos falar da partida em si Dos jogadores em si O Felipe Santana Foi muito mal Tá toda a torcida pé da vida com ele Hoje ele falhou mais de uma vez O que poderia ter resultado em mais gols do Cruzeiro Resultou em um, poderia ter resultado em outro É difícil pedir isso Mas eu acho que a gente tem que ter paciência Porque Um jogador que foi muito tempo Titular num time do poste do Borussia Dortmund Na Alemanha Ele não pode ser ruim como vem se mostrando Vem se mostrando ruim Muito mal Mas eu creio que seja falta de ritmo de jogo Sete meses ele estava sem jogar Então o ritmo se pega jogando Segundo ponto O Iago Foi mal de novo No primeiro jogo eu já tinha falado Que eu achei ele muitas vezes perdido na partida Não sabendo marcar direito Hoje de novo Chegava atrasada Levou um cartão amarelo muito cedo Deixava os jogadores girar sobre ele com muita facilidade Não sei se ele sentiu o clássico Não sei o que que é É um menino da base Temos que ter mais paciência Mas é o segundo jogo que ele foi mal Isso tem que ser destacado O Ralf entrou no segundo tempo E foi melhor Ele conseguiu pelo menos ter mais personalidade Impor mais Conseguiu desarmar mais O Ralf é melhor que o Iago? Talvez seja Pelo menos hoje mostrou isso Mas uma coisa temos que ver Ele não sentiu tanto o clássico Como o Iago sentiu O Giovani foi muito bem O gol não foi culpa dele Ele estava cara a cara com a rascaeta E quando foi preciso Ele ainda fez um milagre Na bola do Rafael Sobbs E foi seguro em outras jogadas Marcos Rocha Fábio Santos O próprio Gabriel Rafael Carioca Casares Os outros jogadores tentaram muito Mas não conseguiram hoje Porque o esquema não encaixou Não conseguiram sair com a bola com qualidade O time ficou 90 minutos Sem dar um chute no gol Isso é inadmissível Um time de futebol profissional Não pode ficar 90 minutos Sem chutar a gol Por mais que a marcação do Cruzeiro Estivesse encaixada O time tem que procurar alternativas O Prato hoje foi pífio Pífio Não culpo só ele Ele não recebia a bola também Mas toda vez que ele tentava Sair da área para pegar a bola Ele não arrumava nada Então assim O nosso meio e ataque Precisa se justificar O Casares tem sido bem marcado Mas se ele está bem marcado O outro jogador está com espaço E esse jogador precisa encostar para jogar Ou o próprio Casares Precisa arrumar um jeito De se desvencilhar da marcação Não pode ficar preso à marcação E usar isso como muleta Espero que os próximos jogos Mostrem evolução no nosso ataque O nosso ataque está Assim Nomes de peso Mas está fraco Nas mexidas O Roger não tinha muito o que fazer hoje Realmente as peças de banco Estavam Digamos assim Escassas né Ele trocou Eu faria alguma coisinha diferente Mas não sei se mudaria muito O resultado do jogo Quando ele colocou o Rafael Moura Eu colocaria o Rafael Moura No lugar do Fábio Santos Já estávamos ali no final de jogo Faltando 10 minutos no máximo Para acabar a partida Tentaria uma coisa mais ousada Tiraria o Fábio Que já estava cansado né O Fábio também Jogou Assim Lutou muito no primeiro tempo E no segundo tempo Cansou Então eu tiraria ele Deixaria ou o próprio Ralf Cobrindo a esquerda Ou o Clayton mesmo Que já tinha entrado Fazendo ali as vezes de lateral E colocaram o Rafael Moura Uma coisa mais arriscada Perdido de um Perdido de dois Tentaria arriscar um pouco mais Ele tirou o Casares Aí que a gente ficou mesmo Sem poder de criação Seria a hora de chuveirar na área E nem isso a gente conseguiu Mesmo com a expulsão do Robinho Do Cruzeiro ali Nos minutos finais A gente não conseguiu ficar com a bola Nem chuveirar na área E quando tivemos chance Não fizemos isso O Fábio Santos Chegou uma hora lá Pra cruzar na área A gente tá com dois centroavantes Na área Ele não me cruza Ele tenta uma inversão Pro Marcos Rocha Que foi forte Saiu lá na lateral Então O Galo precisa rever isso Precisa rever seus conceitos Pra mim não faltou vontade Dos jogadores Mas faltou organização E isso é com o técnico Roger Não vou ainda cornetar muito Porque tem o que? Um mês de trabalho Então tá cedo ainda Pra cornetarmos aí O treinador Tenho certeza que ele tá vendo Ele viu o jogo Ele sabe o que que tá errado E ele vai trabalhar nisso Por último Destacar um ponto positivo A massa atleticana Deu mais um show Fora de campo Não parou de cantar Um minuto sequer Empurrando o time Pra tentar Tentar ali A vitória Mas infelizmente Não deu Hoje o Cruzeiro Foi mais organizado Conseguiu sair com a vitória Bola pra frente Que quando tá valendo Tá valendo Libertadores eu vou Faltam 20 pessoas Se inscreverem no canal Pra gente fazer o sorteio Do manto sagrado Clique aqui Veja as regras E participe E clique aqui Pra se inscrever Valeu